Eu vou pela paz, pela esperança, vou pela vida, pelo respeito, eu vou, eu vou pela Amazônia, pelo futuro, democracia, eu vou, eu vou pelo Brasil. Está chegando a hora, falta pouco para a posse mais esperada de nossa história, para o Brasil ter mais uma vez um presidente do povo, e o povo ser de novo presidente, posse Lula presidente, dia 1º de janeiro a partir das 11 horas da manhã em Brasília, eu vou pelo Brasil.